Paz em Casa E em qualquer casa onde entrardes, dizei antes, paz seja nessa casa. Jesus Lucas 10, 5 Compras na terra o pão e a vestimenta, o calçado e o remédio, menos a paz. Dar-te-á o dinheiro, residência e conforto, com exceção da tranquilidade do Espírito. Eis por que nos recomenda Jesus, venhamos a dizer antes de tudo, ao entrarmos numa casa, paz seja nessa casa. A lição exprime vigoroso apelo à tolerância e ao entendimento. Do limiar do ninho doméstico, unge-te de compreensão e de paciência, a fim de que não penetres o clima dos teus à afeição de inimigo familiar. Se alguém está fora do caminho desejável, ou se te desgostam arranjos caseiros, mobiliza a bondade e a cooperação para que o mal se reduza. Se problemas te preocupam ou apontamentos te humilham, cala os próprios aborrecimentos, limitando as inquietações. Recebe a refeição por bênção divina. Usa portas e janelas sem estrondos brutais. Não mova os objetos de arranco. Foge à gritaria inconveniente. Atende ao culto da gentileza. Há quem diga que o lar é o ponto do desabafo, o lugar em que a pessoa se desoprime. Reconhecemos que sim. Entretanto, isso não é razão para que ele se torne em praça, onde a criatura se animalize. Pacifiquemos nossa área individual para que a área dos outros se pacifique. Todos anelamos a paz do mundo. No entanto, é imperioso não esquecer que a paz do mundo parte de nós. Não esquecer que a pazيرة tem uma casa. Isso não é razão para que ele se torne em praça, e não esquecer ão Obrigado.